O Dinky Guy está de volta com duas notícias, a redução do preço da PlayStation 4 e o novo trailer The Fatal Frame. Depois do Japão e dos Estados Unidos, é a vez da Europa de receber a PlayStation 4 de 500 GB por apenas 349 euros. Segundo o presidente da Sony em Europa, Jim Ryan, estamos felizes por oferecer a PlayStation 4 ao seu melhor preço mesmo a tempo das festividades de Natal, tornando-a mais acessível à nossa audiência na Europa. A Nintendo revelou o trailer do novo Fatal Frame, Made in the Blackwater. O jogo foi lançado no Japão no dia 27 de setembro do ano passado e chega agora à Europa no dia 30 de outubro para a Wii U. Para terminar, lembramos que foram lançados Dragon Ball Extreme Butodan para a Nintendo 3DS e Tales of Hysteria para a PlayStation 3, PlayStation 4 e PC. E por hoje é tudo, até para a semana.